Cadeira de Escritório Diretor em Base Cromada Tela AME A escolha de uma cadeira adequada é muito importante para evitar futuras lesões. Com esta cadeira da Tronuz, você terá o conforto e o bem-estar que precisa ao longo do seu dia. Além disso, você pode colocá-la em qualquer lugar da sua casa ou oficina, pois o seu design se adapta a vários ambientes. Dê um toque mais moderno aos seus espaços. Ajuste-a à sua medida. Com seu ajuste de altura, você poderá fixar a posição de seu torso em relação à mesa de trabalho e assim obterá uma cadeira mais confortável ao nível de suas necessidades. Cuide do seu corpo. Os apoios de braços vão favorecer a sua postura ao escrever e o ajudarão a se incorporar com mais facilidade quando quiser. Mantenha-se em movimento. As rodas permitirão a você mover e limpar facilmente o seu espaço. Você será capaz de movê-la sem dificuldade quando precisar. Além disso, sendo giratória, permitirá que você gire o assento 360 sem a necessidade de mudar de posição ou se mover de onde você está. Igual ou dimensões da cadeira. Largura do assento de 50 centímetros. Profundidade do assento de 50 centímetros. Espessura do assento de 6,5 centímetros. Altura do encosto de 49 centímetros. Largura do encosto de 44 centímetros. Altura mínima do assento de 44 centímetros. Altura máxima do assento de 54 centímetros. Altura máxima do encosto de 93 a 103 centímetros. Capacidade de peso de 120 quilogramas. Medida embalagem. Largura de 52 centímetros. Altura de 52 centímetros. Profundidade de 26 centímetros. Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado.